Bom, continuando a nossa série sobre begônia, gente, hoje eu gostaria de mostrar uma begônia muito especial para mim, porque ela leva o meu nome. Begônia Lorenzi, foi descrita há cerca de dois anos pela bióloga e botânica Eliane Jacques de Lima, da Universidade Rural do Rio de Janeiro, de uma espécie, de uma planta que eu coletei, que coletamos na cidade, no município do Rio de Janeiro, um dos municípios aí do Rio de Janeiro, da parte sul do Rio de Janeiro, e que ocorre lá com alguma frequência, mas é uma planta da floresta úmida. Paraty é o município onde nós coletamos inicialmente, depois encontramos em outros lugares, ok? Então vamos mostrar a begônia Lorenzi. Bom, a begônia Lorenzi é especial, porque leva o meu nome, porém ela não é tão especial em termos de beleza, né? Uma begônia tem esse brilho metálico das folhas e flores brancas, né? Não é muito florífera, mas ela é uma planta que tem dificuldades realmente de crescer em ambientes pouco úmidos, como aqui, por exemplo, no interior de São Paulo, mas é lógico, nós estamos dentro de uma estufa climatizada onde nós temos bastante umidade. Normalmente ela cresce em floresta úmida, no solo da floresta úmida, portanto uma umidade altíssima, né? Ela é risomatosa, não tem caule, né? Ela tem esses risomas que correm sobre a superfície do solo, principalmente, né? Que enraiza com facilidade e a gente está tentando produzir mudas a partir de sementes. O ano passado foi o primeiro ano de florescimento, nós polinizamos, né? E polinizamos algumas flores, mas o problema é que ela produz muito poucas flores masculinas. Você vê que aqui, esse ano, nós temos outro conjunto lá e até agora ainda não vimos nenhuma flor feminina e sem flor feminina não há como fecundar, não há como polinizar e fecundar, né? Para produzir semente, mas ano passado conseguimos fazer aí umas duzentas, trezentas sementes e multiplicamos, ela germina muito bem e agora ela está, ela está essa aqui, exatamente essa que veio da semente que nós conseguimos obter o ano passado. Esse ano vamos tentar novamente para tentar multiplicar, já que é uma planta não muito comum na natureza, né? bastante ameaçada. Pelo menos nos locais encontramos poucas populações e geralmente pequenas populações, né? Então é uma planta que eu acho que tem potencial para, não para usar em, talvez em vasos, mas enfim, em canteiros como esse, por exemplo, em áreas sombreadas, né? Um bosque em áreas sombreadas e em áreas úmidas, né? Consequentemente em áreas onde a umidade do ar, como aqui, que sempre está abaixo de trinta por cento, é muito difícil ela, elas, elas se estabelecer, né? E sobreviver. De modo que, que é uma planta um pouco delicada nesse aspecto, né? É mais, é mais uma das duzentos e trinta espécies que existem na flora brasileira e deve, devem ser, deve ser considerada, né? Nós estamos fazendo todo o empenho aqui, não somente com ela, mas com outras espécies também, para salvar, porque a proposta do Jardim Botânico que plantaram é conservação, né? Então a gente produz sementes, faz, poliniza, polinização controlada para ter, para evitar hibridação eventual, né? E estamos tendo sucesso com muitas delas, essa aqui menos sucesso, mas mesmo assim conseguimos, ok? Então essa aqui é a nossa Begonia Lorenzi, ok? Obrigado. Obrigado.